Sou a professora Julieta Rocha de Almeida Lima e estou presidente da Academia Quixadaense de Letras. Estou indicando o poeta, violeiro, radialista, Guilherme Calisto, para a Comenda Patativa do Açaré. Ele que também tem um programa há mais de 30 anos na Rádio Cultura de Quixadá, de segunda a sexta, que compreende toda a região do sertão central. Também é membro efetivo da AQL, Academia Quixadaense de Letras, ocupante da cadeira 2 e tem como patrão o cegaderal. Leva também os seus conhecimentos como palestrante para as escolas. É uma pessoa ilustre que nos enche de orgulho e, por esta razão, estou indicando o seu nome e pedindo para os avaliadores que ele dê essa oportunidade. Visto que essa comenda destina a pessoas, artistas, que trabalham em prol da arte, da cultura popular, fomentando o patrimônio cultural e material do Estado do Ceará. É um projeto do governo do Estado para enaltecer figuras que trabalham e encantam. E esse nosso poeta trabalha há mais de 30 anos com a sua arte, encantando a todos. E isso é de muito orgulho para todos nós.